Os casos foram identificados em pacientes que realizaram testes em Joinville, Presidente Etúlio, Laguna e Chapecó. Segundo a Secretaria de Saúde, quatro são autóctones, o que caracteriza a transmissão local. Os primeiros casos foram divulgados na quinta-feira. Dos sete casos, quatro foram considerados autóctones de transmissão dentro do estado de Santa Catarina. Dois foram considerados importados, pois as pessoas tiveram histórico de viagem para outros estados. E um caso continua em investigação do local provável de infecção. Segundo o Superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macario, nos quatro casos de transmissão autóctone, três deles não foram reportados ainda no estado. Um deles foi localizado um residente do município de Laguna, no sul do estado de Santa Catarina. E dois deles eram residentes do município de Chapecó, a região do oeste de Santa Catarina. Demonstrando que há, sim, uma disseminação da variante P1 por diversas regiões do estado de Santa Catarina, o que explica, em parte, o alto nível de transmissibilidade que o estado vem sofrendo nas últimas semanas e o que vem causando um aumento da pressão hospitalar em todo o estado de Santa Catarina.